Se os versos sobrevivem aos poetas e às almas que os gritaram como loucas Porquê é que nas paixões mais secretas os beijos não sobrevivem às loucas Porquê é que nas paixões mais secretas os beijos não sobrevivem às loucas Os beijos são os versos que os amantes recitam quando as noites são eternas Palavras sem vogais nem rosuentes escondem o suor das nossas pernas Palavras sem vogais nem rosuentes escondem o suor das nossas pernas Vou ser poeta assim, oh minha luta, poeta do silêncio e do desejo E se a eternidade me recusa, serei eterno em ti em cada beijo E se a eternidade me recusa, serei eterno em ti em cada beijo Não quero mais canções, quero os meus lábios abertos Para os meus com tal magia E os nossos corações ficam mais sábios E os meus com tal magia A CIDADE NO BRASIL